Bem pessoal, aqui a gente tem um Acer Corel i7, segunda geração, completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês e vai estar na promoção ainda. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Corel i7 2630QM, segunda geração, 2.0, com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer, aprender até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo em um minuto. bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Lembrando que ele veio para substituir o HD de disco, que já está aí há mais de 60 anos no mercado e vejam isso, de olho na tela, de olho no cronômetro, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Mas onde está a mágica disso? Não é mágica. Aqui é um HD de disco, muitas partes mecânicas, por isso a sua lentidão, e aqui um SSD, imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouca energia, e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HD de disco. Mas como vocês viram aqui no vídeo, é surreal, impensável hoje em dia não ter um SSD na máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas aqui que estamos instalados, patroc imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha agora aqui na bateria, está aqui a bateria dele também funcionando normal, tem wi-fi, tem bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, ou testar a propaganda né. Próximo vídeo, próximo. Outra no volume, baixa, agora sim. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes, não tem nada que eu possa estar destacando aqui, bem conservado e agora vamos lá dar uma olhadinha na parte externa do aparelho. Também não tem nenhum detalhe, tá? Se tiver marca de uso, não está nada diferente aqui do vídeo e agora vamos ver o que que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, USB 2.0, USB 2.0, USB 2.0, Fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e claro, somente aqui ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil, é só mandar um print, confirmando a escrita no meu canal do YouTube, que no ato da compra você ganha o HD externo. Eu vou deixar o link aí na promoção, mais importante, não esqueça de mandar o print, se não esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.